Em nome de Lara Crediário, Alô Valô Cleiton, NN Cell, FM Metais, Império das Frutas Londres, FGTEC Vibra, Vala Jata do Nível. Nossa história de amor começou quando eu te conheci, Parecia uma flor, a mais bela que já existe. Black CDs. Sol, Cearense, Energia, Sem Nova Vez, Deposto, Santa Ita, Redenção, JM Construções, Deposto, João Miguel Capistrano, Oralcente Capistrano. Eu tentei mais uma vez, e você não me deu atenção, Não sei como aconteceu, mas você roubou meu coração. Fante Nelly Store, Alô Nayara, Alô Irânilso Santiago, Alô Rafael, Alô Faco Macedo, Churrascarinho de Ferro, Olhidão, Alô meu mano Francisco. Convidei-a pra sair, mas não quis, eu não entendi, Não imaginei o que iria acontecer, acontecer. Por favor me diga se você me quer, Eu te vi, me apaixonei, mas não sei se me quer. Por favor me diga se você me quer, Eu te vi, me apaixonei, mas não sei se me quer. Oh, não sei se me quer. Se me quer. Se me quer. Nossa história de amor, começou quando eu te conheci, Parecia uma flor, a mais bela que já existiu. Tempos, meu menino, a Godantas, Alô Germano Produções, Geladão do Cucu e Capistrano, Grande Assofrande Batuté, 2005, Beto, meu site de aposta. Convidei-a pra sair, mas não quis, eu não entendi, Imaginei o que iria acontecer, acontecer. Por favor me diga se você me quer, Eu te vi, me apaixonei, mas não sei se me quer. Por favor me diga se você me quer, Eu te vi, me apaixonei, mas não sei se me quer. 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 Ou 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 ou. Porra larga. Léo, Jaime, Vaqueiro, testado. Lótica, Cristalino, Stop e Cabo de Marca. Adrian, Lugano, Churrasco. Lótica, Móvel. Organização Pó, Fladione. A loira de Santiago, Rafael. A story. Romário, Montopeças, RR. Marquinhos, Distribuidora, Gabi. Depósito de bebida. Já isso, bom preço. Aí tem preço, menino. FGTEC Fibra Ei, 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 nunca mais eu vou beber Ei, 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 eu nunca mais eu vou beber Black C. Deus Black C. Deus Olha meu parceiro Matheus Essa ressaca que não sai da minha cabeça Mas nós não deixa de beber Olha meu parceiro Andão Oh ressaca maldita Meu olho tá pegando fogo O que tá acontecendo? Cabeça tá virada Acho que eu tô morrendo Eu não lembro de nada Nem do que aconteceu Que cachaça foi aquela parte que se arrependeu E mais que essa cá maldita Agora vou comer Se eu escapar mais dessa Eu nunca mais eu vou beber Ei, 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 ei Nunca mais eu vou beber Ei, 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 eu nunca mais eu vou beber Olha que eu tô meio tonto Já deu Colocar alguma coisa no meu copo Colocar alguma coisa no meu copo Ei, 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 nunca mais eu vou beber Ei, 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 eu nunca mais eu vou beber Olha meu parceiro, eu tô largado Que ressaca é essa, meu filho? Meu olho tá pegando fogo Olha que tá acontecendo Cabeça tá virada Acho que eu tô morrendo Não lembro mais de nada Nem do que aconteceu Mas que cachaça foi aquela que se arrependeu Mas que essa cá maldita Agora vou comer Se eu escapar mais dessa Nunca mais eu vou beber Ei, 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 ei Nunca mais eu vou beber Nunca mais eu vou beber Mas que ressaque é essa, meu amigo Matheus Freire? Meu parceiro, eu dou um largado depois dessa Nunca mais eu vou beber Oposição tá no espírito Se meu parceiro, tu é meu show Essa vai pra cabeça, viu? Tamo junto, meu parceiro Tamo junto, meu parceiro, eu dou um largado Black CDs É pra bater os paredões Caminhão, posto, pessoa Caminhão, Arizona Paredão, ferro do rato Paredão, riquinho e capixano Paredão, de ferro Paredão, pancada Black CDs Acredita danada, vou fazer um desafio Acredita novinha, vou fazer um desafio Tu tá hipnotizada com o passinho do relógio Tu tá hipnotizada com o passinho No paredão tá batendo no tic-toc também Acompanha o relógio com o bumbu aí, nenê No paredão tá batendo no tic-toc também Acompanha o relógio com o bumbu aí, nenê Abaixadinho Abaixadinho Puxa do cavaco Vai devagarinho Paredão do Aristênio Abaixadinho Bruno CD, girando do norte Vai devagarinho Céu tá crescendo de trairinho Black CDs Black CDs Denilson CDs De Carapicuíba, São Paulo Custódia Pernambuco, L.P.S.O.N. Paredinha, Fortiné, bebida de poços Piauí Acredita aí, lançada, vou meter um desafio Acredita aí, novinha, vou meter um desafio Tu tá hipnotizada com o passinho do relógio Tu tá hipnotizada com o passinho do piso No paredão tá batendo no tic-toc Acompanha o relógio com o bumbu aí, nenê No paredão tá batendo no tic-toc também Acompanha o relógio com o bumbu aí, nenê Abaixadinho GB CD de Capistrano Vai devagarinho RD7 CDs Abaixadinho Jumbi CDs Vai devagarinho Vamos para atualização de Capistrano PN Digital Depós-bebida, chaios, sumô, preço Bora, Marquinhos Distributora Gabi Romário, Motopeças, RR A Store J.M. Motem, Capistrano Açaí do Maciça, Capistrano Zerigdins Império das Frutas, Alondim Toqueça aí, no Celta, desmantelo FGTEC, Fibra Black CDs Black CDs Você é do repertório mais dançante, menino Forró, margar RD7 CD Atualiza, vamos atualizar a som Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas taças, sozinho o vento amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que, por que, eu fui perder meu tempo Olha que eu briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas taças, sozinho o vento amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Deposto Santa Rita em redenção J.M. Construção em deposto João Miguel em Capistano Farmácio Trabalho em Capistano Everton Sérgio Black CDs Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que, por que, eu fui perder meu tempo Amor, eu te amo, negra Eu briguei, pensei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi um filme acontecer Sentado na beira da praia, lembrei de você Brindei duas taças, sozinho o vento amanhecer As rosas esperam que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Fora meu parceiro forte, Chaves Da Stop Car Multimarca, não acontece? Tá comigo no forró Abração meu parceiro forte, Rodinei Amor, Kleber, Lime de Capistano Lucas, encadenadora da Vila, no meu sétimo Amor meu parceiro, tá vindo iPhone de Taviuna Léo, Jaime, Vaqueiro Ótica, Cristalino Stop Car Multimarca Adriano Magreiro, Churrasco Amor, minha vaqueira do meu Brasil É só enchendo e derramando e manda a boca Forró, Marcos Se tua mãe prevesse o futuro É via ver que o homem pra tu sou eu Sei que sou pobre e também não tens tudo Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Mas vou vencer na vida com o dom que Deus me deu Black CDs Black CDs O meu cavalo comprei com o sacrifício Chega Mas quando eu monto, Jesus fala comigo Abre a porteira, deixa o touro descer Que o campeão da laquejada hoje é teu filho Que o campeão da laquejada diz Ô, manda boi, eu quero derrubar Ô, manda boi, eu quero derrubar Ô, manda boi, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Ô, manda boi, eu quero Queiro Ô, manda boi, eu quero derrubar Ô, manda boi, eu quero derrubar Ninguém apaga a luz de quem nasceu pra brilhar Black CDs Black CDs Olha só o Cearense, energia, renovados comigo no forró Alô, Robinei, meu parceiro forte Deposto, Santa Rita e Redenção, menor preço Alô, Tiago J.M. Construções Deposto, João Miguel e Capistano Olha o crediário São Francisco aí Farmácio, trabalhador de Capistano Elton Zéga, Longélica F.M. Metais, Alô, Fábio Machado